Oiê pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, pessoal, corre porque tem feirinha no Roblox, é feirinha de item grátis limited, gente. Olha só, gente, essa fedora que nós vamos ganhar. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, pessoal, e é nesse jogo aqui, ó. Link do jogo também tá na descrição do vídeo, pessoal. Bom, pessoal, e como que a gente vai ganhar esse item? O item tem 10 mil cofias, vamos clicar aqui, gente, ó. E aqui tá falando da nossa missão. Nós temos que quebrar, gente, ó, 30 paredes na Zona 9 do Inferno. Nós temos que quebrar 20 paredes do chefe na Zona 15 e quebrar 10 paredes, gente, na Hacker Noob, na Zona 21. Aí você vem aqui e pega o seu item. Então, pessoal, rodinha no pé. Próximo item é essa coroa branca, tem 10 mil cofias também. E a gente ganha nesse jogo aqui. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. E bom, pessoal, chegando aqui nesse mapa, ó, vamos clicar aqui em Frio GC. A gente precisa chegar, pessoal, ao level 15. Bom, pessoal, é um jogo de defesa. Aqui, gente, tem a loja, tem as tropas. Bom, eu achei um pessoal aqui pra jogar uma partida. Comecei, gente, a colocar ali as minhas tropas. Vamos ver o que vai acontecer. A gente tem que chegar no level 15. Boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo.